E a bola já está rolando em Itaquera, campeonato paulista, Corinthians e Linense. Lá do outro lado para o Danilo, aí partiu o Arana, Danilo fez o cruzamento, olha o Romero, e o gol do Corinthians, e um belíssimo gol do Paraguaio Romero, e vai todo mundo, absolutamente todo mundo comemorar com o atacante corintiano. Aí Edilson, para o levantamento, na cobrança de falta, partiu o levantamento, vem chegando o Corinthians, o toque de cabeça, gol do Corinthians! Na cobrança da falta, a bola levantada na área, gol do Paraguaio Valbuena. Entrou o Schumacher no time do Linense, será que ele é rápido ou não? Vem o time do Corinthians, a batida e o gol do Corinthians! No chute de longa distância, o Corinthians chega ao terceiro gol na Arena, Corinthians! André, Rodriguinho, André, ganhou, sobrou para o Romero, vai bater para o gol! Gol, e mais um golaço do Paraguaio Romero! Ele é artilheiro do time da temporada, sexto gol marcado pelo Corinthians no ano, o quarto contra o Linense! E aí, apito o árbitro, vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Linense! Vitória incontestável!